Antes de começar esse vídeo, se de alguma forma nós estamos mudando a vida de você, ensinando, inspirando e motivando, eu estou concorrendo ao Prêmio Best de maior influenciador fitness do Brasil novamente. E se você acha que eu mereço seu voto, então no topo dos comentários do vídeo está o link. Você pode votar todos os dias, então se você votou em mim ontem, pode votar hoje também. Valeu, obrigado pessoal. E ó, o Sérgio está chegando. Julião, é o seguinte, nós realizamos a pesagem do Sérgio, o Sérgio está pesando aproximadamente 185 quilos, tá? Nós também realizamos a pesagem dos meninos, para nós ajudarmos os meninos. Então eu vou entrar ali agora no esquema de cardio para os meninos, e eu vou pedir, Julião, para você fazer um pequeno trabalho aqui com o Sérgio. Sérgio, vem cá. O Sérgio tem uma particularidade. O nível de condromalácea dele é nível 4, ele já praticamente não tem mais a cartilagem que reveste os ossos do joelho. Joelho direito, viu? Então as articulações, entendeu, são bem compensas. O esquerdo ele está sentindo porque agora eu apoio aqui, né? Compensa. O que nós temos que fazer nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento nós temos que reduzir o peso dele através de dieta e de treino, porque provavelmente ele vai sentir dor em atividade cardiovascular. Sim. Legal? Então vamos fazer um primeiro treinamento dele para ele reconhecer aqui o terreno. A gente vai mudar a dieta dele e tirar o Sérgio do sedentarismo. É o primeiro passo para ele começar a perder peso rapidamente. Ok, então para vocês entenderem, o Sérgio vai ser apresentado aos aparelhos hoje. Então eu vou fazer um exercício para cada agrupamento, três seriezinhas, só para movimentar a musculatura dele. E novamente o Renato vai passar a parte de cardio. Meus minutos. Preparado? Preparado. Para cima, Sérgio. Bora. A impressão que eu tive quando o Sérgio chegou, primeiro que ele trouxe uma energia muito diferente. Então eu sou muito fã do Sérgio Sacani e de tudo que ele se propôs a fazer pela ciência mundial. Então ele é um ícone que nós temos e tratar ele da melhor forma foi a primeira coisa que eu passo pela minha cabeça. E ele com aquela boa vontade dele, mas ao mesmo tempo eu percebia que existia uma interrogação. Será que eu vou conseguir? Era essa a leitura que eu tinha quando eu olhava para o olho do Sérgio Sacani. Hoje é só um susto para a sua musculatura. Ela vai se assustar muito, porque faz quanto tempo que você não se exercita? Cara, faz muitos anos. Anos e anos. Mais de 20, fácil. Caramba, que legal. Que legal. Senta aí, Sérgio. Ah, encosta aqui mesmo? Sim? Isso. Aqui? Isso. Segura aí. Olha o peso mínimo aí. Vamos ver como é que ele está a sua força. Empurra. Agora eu quero que você prenda as suas costas assim, empurra o seu ombro contra o banco. Pressiona ele para trás, mas não deixa ele subir. Você coloca aqui embaixo. E aí você deixa sempre, olha, seu cotovelo. Olha para o seu lado. Articula o seu cotovelo sempre para baixo da barra e quebra levemente o seu punho. Não deixa ele encerrado assim, quebrado. Sobe. De novo, desce. Sobe. Aqui. Sempre aqui. Desce. Tá tranquilo o peso? Tá tranquilo. Então vamos fazer umas 15 assim. 3. Não deixa que ele cotovelo ir para trás. Sempre segure ele aqui embaixo da barra. Bem. Só não deixa o cotovelo ir lá para trás. Segure ele aqui. Você vai trabalhar muito mais o ombro do que o peito. Facinho? Essa é a primeira posição que nós iremos fazer hoje. Pode parar. Tá muito fácil. Não ofereceu esforço nenhum para você. Então, qual que é a vantagem de ser pesado? Solta aqui mesmo. Pode soltar. Você tem mais força do que a maioria das pessoas também. Porque você carrega mais peso. Exatamente. É física. Naturalmente. É física. Então, naturalmente, você é obrigado a ser mais forte do que a maioria das pessoas. Coloca para mim ali embaixo, no tijoninho. Vamos colocar dois para baixo. O pino, o de baixo. Puxa ele e tira. Mais um. Aí. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ainda não ofertou esforço para ele. Está leve ainda para ele. Muito, muito leve. Não tem ele não, viu? Não. Três. Não é bem assim também. Não. Quatro. Cinco. É aí que está. Ele não tem ainda a percepção de esforço visível. Mas ele tem o sentimento. Então, a carga já está ajustada aqui para ele. É ofertar realmente a necessidade dos músculos trabalharem pela primeira vez depois de muito tempo. Então, qualquer esforço hoje, amanhã, já vai trazer um dano muscular. E esse dano gera dor. Então, precisa tomar muito cuidado. Porque, senão, amanhã o Serjão parece que tomou uma surda. A gente está acerta. Entendeu? Está acerta. Isso aí. Vamos lá. Não é o que a gente quer, né? Não é o que nós queremos, com certeza. O Serjão tem que estar aqui todos os dias. Porque muita gente pediu. E eu estou muito feliz com você estar aqui, Serjão. Sinceramente. Também. Vamos lá. Sebe, lindo. Pro alto e avante, Serjão. Um, dois, três. Muito bom, cara. Coordenação é ótima. Tenta abrir mais seu peito na hora que desce. Abre. Aí, deixa ele mais projetado. Projeta ele para cima o tempo todo. Seis. Perfeito. Nove. Dez. Vamos lá. Mais cinco. Onze. Agora já tem força envolvida aí. Tem. Muita. Doze. Vamos mais três. Três. Abaixa o ombro. Peito cheio. Projetado. Não deixa de projetar o peito. Mais um. Sobe. Cinco. Desce. Aí, aqui a gente já começa a entender. Você é forte, porém não resistente. Zero resistente, na verdade. Zero resistente. Então a primeira série foi, tecnicamente, muito mais fácil do que essa. Por isso que a gente só vai fazer três séries. Então a próxima série, não vamos mexer no peso. Mas o que eu vou ter que fazer? Tem que dar um tempinho a mais para você descansar e ter uma recuperação para poder fazer a série seguinte mais eficiente. Porque pega, hein? Vou falar que dá uma pegada mesmo. Parece que não, mas... E esse é o objetivo, né? Se não queimar, não está fazendo nada, né? O mundo está evoluindo muito, Sérgio. Eu quero que você mantenha a média deles. Olha lá, tem que manter, né? Tem que manter a média. Agora tem a média. Tem que ir embora. Só o braço. Só isso já é o suficiente. Só isso. Isso. Cinco. Luta. Seis. Sete. Caramba. Vem. Vem. Oito. Vem. 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 Nove. Mais uma. Dez. Descansou. Mas o que a gente faz? Caramba. Você entende que você não tem essa capacidade? A gente fragmenta a sua série. Entendi. Então são três de quinze. Eu quero que você faça quarenta e cinco movimentos para peito. Nós não conseguimos. Nós fizemos quarenta. Então eu estou usando esse tempo para você ter uma recuperação. E a gente tira mais cinco agora. Entendi. Fragmentar assim não tem muito problema. Agora não. Entendi. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Hoje o nosso alcance é esse. Conhecer, né? Conhecer. Conhecer. E entender qual que é a limitação. Tá, tá. E de acordo com a limitação a gente tentar buscar performar. Beleza. É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. E a ideia é o que? Aumenta depois a quantidade. O treino é sempre progressivo. Então você vai progredir ou na técnica ou na carga ou você vai conseguir descansar menos entre as séries e manter o rendimento. Entendi. Você tem todas essas formas de progressão. Vamos. Cinco, né? Cinco. Um. Você vai empurrar o ombro. Vai lá. Dois. Afunda, afunda, afunda. Três. Quatro. Mais fundo. Desce. Desce. Mais baixo. Empurra. Cinco. Boa, Sérgio. Fechou. Caramba. Essa aqui já foi. Tá. Isso que dá, né, cara? Vai ser sedentário, vai? Não, na verdade, no momento da adaptação, pra todos, são da mesma forma. Então hoje, trazer ele pra conhecer novamente os aparelhos, movimentar a musculatura. É o mesmo trabalho que eu fiz com o acriano. Qual que é a diferença? O Sérgio não tem muito mais força do que o acriano. Então o acriano eu comecei fazendo flexões de braço com apoio no banco, porque ele não consegue fazer no chão. O Sérgio aqui eu já consigo fazer com três tijolos. O acriano aqui ele não conseguia fazer com um. Então essa é a diferença. O cara que vem da escola do magrinho não tem musculatura. O cara que tem excesso de peso, ele também traz, não só peso, mas mais muscularidade natural, pra poder suportar todo esse peso. Movimento, primeiro, na escapula. Preciso que você pense nisso, ó. Quero que você levanta o ombro, ombro na orelha, abaixa o ombro. Ombro na orelha, abaixa o ombro. Esse é o movimento primário. Então eu quero que você segure a barra aqui aberta. Primeiro a gente vai trabalhar isso. Levanta o ombro e abaixa o ombro. Aberta o ombro aqui. Aqui. Tá bom aqui. Tá. Agora deixa o braço estendido. Aqui. Levanta bem o ombro na orelha. Abaixa o ombro. Abaixa o ombro. Levanta o ombro. Abaixa o ombro. Levanta o ombro. Abaixa o ombro. Levanta o ombro. Agora abaixa o ombro e puxa. Volta. Levanta o ombro. Agora eu quero que você abaixa. O cotovelo na direção da sua costela. Aqui lateralmente. Na direção da sua costela. Isso. Volta. Levanta o ombro. Abaixa o ombro. Até a linha do queixo. Volta. Sem deixar o cotovelo fugir pra trás. Vai. Aí. Volta com ele nessa posição. Isso. Deixa ele ir pra trás agora. Volta. Levanta o cotovelo pra cá. Olha. Chega melhorou. Agora eu quero que você levante o seu peito. Tá vendo? Essas vértebras da sua coluna aqui. Uhum. Alonga elas mais. Levanta mesmo. Aqui é como se você quisesse projetar tudo isso mais acima. Vai. Puxa. Ótimo. Volta. Agora numa trajetória reta. Mais próximo do seu corpo. Mais próximo. Aqui. Parece que traga barata aqui. Aqui. Nossa. Perfeito. Agora levanta a sua cabeça. Colira. Olha pra colira. Aí a coluna ficou reta. Volta. Puxa. Vamos. Amassando o dedo aqui. Espreme meu dedo. Abaixa o ombro e espreme meu dedo. Ó. Isso. Volta. Ombro sobe. Abaixa o ombro. Espreme as costas. Muito melhor, hein? Vai. De novo. Não tanto pra frente o cotovelo. Você tá vendo? Eu preciso que você deixe em uma mesma linha. Exato. Todos no mesmo eixo trabalhando. Aí. Fácil trabalhar com ele, né? Eu falo. Fácil trabalhar com o gênio, né? Você entende rapidinho, cara. Eu posso trabalhar com o gênio. É, mas diferente mesmo, né, cara? Diferente, né? Pô. É, não se movimenta, né, cara? Parece que você tá pegando uma engrenagem e fazendo ela mexer a primeira vez, né? Exato. Imagina aquela casa de praia, que você não vai há muito tempo. Você vai mexer nas portas, elas estão todas engripadas. Nossa senhora. Tá engripado, viu? A gente vai tirar isso. Vamos tirar. Vamos lá. O que é legal, o sobrepeso, quando é grande, você começa a treinar, é instantânea a queda. É instantânea, então você vai perceber que, cara, é por baixo, isso é um resultado azuável. Dois quilos. Por semana. Bora. Tirar oito quilos por mês pra você vai ser fácil. Pô. Você já vai voar. Levinho. Aqui pra mim, né? Coberta as costas. Aí. Ombro na orelha, abaixo o ombro. Aí, cara. Ombro na orelha, abaixo o ombro. Aperta aqui pra mim. Isso. Até quinze. Vai. Puxa. Nove. Agora foi. Aqui foi perfeito. Entendi. Todas iguais. Controla o peso. Não deixa o peso voltar. Controla todas as fases. Negativa e positiva. Perfeito, Sarjão? Cara, ele pega fácil, velho. Muito bom. Muito bom, Sarjão. A cansa, viu? Cansa. Errou. Cansa. Mas se quer ser mais fácil, tá brincando. Pensei, não. Não, mas... É bom nem pensar. Hoje, como é o primeiro dia, realmente, você vai sentir assim. Vai ser um show de novas sensações. É isso mesmo. É um pedaço de músculo que você nem sabia que existia, né? Exatamente. Eu sei que você vai lembrar de mim, Sarjão. Não vai ser por um bom lado, cara. O que eu quero que você faça? Sempre quando você for se posicionar em uma máquina, você alinha o eixo de trabalho ao eixo da máquina. Então, eu quero que o seu eixo do ombro fique na mesma linha. Dessa direção da máquina. Dessa direção da máquina. Dessa direção da máquina. Dessa direção da máquina. Exato. Sentado ali de frente. Ah, é sempre na direção do banquinho, né? Isso. Algumas máquinas... Essa aqui é uma que dá pra fazer invertido também. Ah, tá. Dá pra... Entendi. Mas aqui eu quero que você segure nessa alça sentada de frente pra ela. Vou baixo aqui? Isso. Eu seguro aqui. Aqui. É isso aí. Sim. Ah, tá. Tem que levantar aqui. Não tem peso, que é só pra você entender, a gente já coloca o peso pra você conectar. Aqui eu preciso que você deixe a sua coluna alinhada. Levanta o seu tórax. Projeta ele pra cima. O problema não é o tórax, não. É a barriga aqui embaixo. Não, mas já melhorou. Eu só preciso que você faça isso. Aham. Tá bom? Agora você empurra aqui, ó. Tá. Tá vendo? Deixa travado aqui. Deixa travado, empurrando a máquina, como se você quisesse ir pra frente de peito. Projetado também. Levanta o braço. Tá muito leve. Posso pôr mais um pesadinho? Cara, ó. Tá leve. Melhor assim. Mas pela mecânica aqui, eu vejo que essa aqui pode pegar. Tá bom. Mas pode testar depois. Lembra? Toda vez que você for subir, eu quero que você projete. Desce. Agora, projeto. De muita televisão. Por quê? Porque qualquer coisa que fala de eixo, de ângulo, as coisas, o Serjão matando a hora e já entendi. Cara, não adianta, né, velho? Deixa aí, ó. Olha o que eu tenho pra você. Opa! Olha o que eu tenho pra você. Prazer, água, né? Prazer, água. Não é Coca-Cola, é água. Como diz Cristiano Ronaldo. Uma coquinha agora e... Água. Eu vi vocês que deixaram o Igor fumar o vaporzinho dele, né? Mas pra você a gente deixa uma aguinha. Nossa. Olha o melhor, a gente pode trazer uma coca zero. Coquinha zero. É o Cariânio que eu falo. Cinco. Seis. Sete. Quatro. Mais um. Mais um, garotinho. É isso, cara. Que isso, velho. Vai virar bodybuilder. Esse pega. Vai virar bodybuilder, Serjão. Esse aqui pega muito. E é provavelmente a sua dificuldade, principalmente por mexer no computador, essas coisas. Então aí tem bursite, essas coisas. Consegui. A gente depois já vai ter que fazer o alinhamento da sua coluna. Nossa, ela deve estar toda fodida, cara. Pra gente conseguir trabalhar com a sua estrutura dentro da normalidade. E eu acho que é isso, cara. Porque você começa a aumentar mais ainda o desgaste. Esse negócio de peso tem a ver muito com, por exemplo, aquela primeira ali, chegou a pegar aqueles três bloquinhos, entendeu? Aquela outra aqui, até que nem tanto. Sim. Agora essa aqui já pega pra caramba, entendeu? Eu acho que é os músculos que estão ativando, né? Que você tem maior dificuldade também. Exatamente. Bora, garotinho. Bora. Mano, garotinho, Julião. É? Vem. Vem, meninão. Ele chama de garotinho o Acriano e o Ramon, que é aquele ali ali. Só os talentosos. 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 Acho que aqui não vai dar pra você não. Põe um peso lá que isso daqui pra você, Sérgio. Não. Você é brabo demais. Não, de jeito nenhum. Quanto que tá aqui? Três tijolinhos, quinze quilinhos. Já tá no quinze. Tá bom, põe mais um. Quatro. Aí. Quatro saquinhos de arroz pra você. Aqui? Exato. Encaixa bem o cotovelo aqui, ó. Ó esse eixo. Uhum. Esse eixo ali é com esse. Entendi. É claro que você não... Ah, ele tem? Não, ele tem esses negócios pra isso, né? Exato. É isso daqui, ó. Aqui, ó. Bolinha vermelha. Entendi. Então o que a gente tem que fazer? Jogar o máximo possível que você puder o cotovelo. Aí. Sim. Aqui, volta. Vem na minha mão. Vou trocar agora. Pula pra essa. Que essa aqui você vai empurrar. Essa você puxa e dá... Aqui é só uma que faz? Não. Você vai revezando. São três de cada também. Tudo três séries hoje, Serjão? Três. Três pra começar. É. Prazer bíceps, prazer tríceps. Aliás, fui parabenizada, cara. Fiquei sabendo que vai ter um bebê aí, né? Se Deus quiser, ano que vem vai ter mais um julinho na área. Sensacional. Serjão, esse banco aqui, eu me sinto bem quando eu sento aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui me dá uma base melhor até pelo tamanho. Pelo tamanho. Tá. Entendeu? Então pessoas maiores usam o banco de uma forma diferente. Senta aqui no negocinho dele mesmo. Senta aqui pra você conseguir se ajeitar de uma melhor forma. Não, pode ser mesmo. Qual que é o movimento aqui? Agora você vai pegar aqui, cotovelos paralelos, eixo. Também alinhado. Cotovelo aqui? Aqui, ó. Boninha. Isso. Segura. Ah, tá. Entendi. Bem encaixado. Agora aqui, ó. Empurra o cotovelo. Empurra. Como se eu estivesse dando uma facada. Certo. Vai, volta. Braços sempre paralelos. Força com o cotovelo aqui, ó. Contra o banco. Sempre pressionando. Entendi. Pressiona o seu cotovelo contra o banco. Projeta o seu peito pra cima. Controla todo momento. Não deixa a vontade rápido. Volta lentamente. Isso. Vem. Volta. Vem. O cara falou que o Elon Musk, os foguetes do Elon Musk, estavam rompendo a íonsfera terrestre. Mas ele cria o meu buraco. Ele cria. Sério? Nove. Vai na minha mão. Dez. Aí, garoto. Vem. Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Mais um. É isso, cara. Muito bom. Só mais uma de cada. O foguete passa e faz um buraco mesmo, mas depois ele fecha, em tese. É porque o foguete, depende do lançamento, tem um ângulo que ele cruza as camadas da atmosfera. Então tem um ângulo ali que ele é mais prejudicial do que o outro, entendeu? Mas é um buraquinho do... O Falcon 9, ele tem três metros de diâmetro. Três metros de diâmetro. Esse é o buraco que ele faz. Entendeu? Mas como ele tá falando que como tá jogando muitas vezes, tá fazendo muitos buracos. É, mas não é no mesmo lugar, né? Entendi. Então tem uma hora que é pra cá, fecha. Depois é a atmosfera se... Senão viraria um queijo, né? É, então. Tem uma coisa que vai ser murchada aqui. É, aqui tudo que eu... É porque até aí tem lançamentos, quando é mais na vertical, assim, é um pouco pior. Quando é mais inclinado, é um pouquinho melhor. Porque ele vai rompendo, ela não fica. Então tem o... Mas tudo que o Elon Musk faz, a galera quer detonar, né, cara? Vamos lá. Tentando a frente, né? Isso aí. E aqui? É aqui mesmo, né? Que segura, né? Pode pedir Uber agora? Aqui, né? Ah, aqui, né? Legal ter alinhamento com o seu ombro. Entendi. Abre mais, porque você é um cabra grande. Bora, Serjão. Tá feliz em ver o Serjão aqui? Tô feliz. Porque, pô, pra um cara... Tipo, pra ele sair, assim, de casa, pra ir treinar, pô, eu achava muito impossível ver ele aqui, caralho. Então se ele tá aqui, dá um gás a mais pro todo mundo. Porque o Igor no começo era assim também. O Igor no começo, pô, eu tenho que treinar, que merda. Depois que ele levantou 200 ali no leg press, ele tá, pô, se achando pra caralho. Pô, é isso aí, pô. Ele me levantou no leg press pro Batista, ele ficou mais confiante ainda. Isso é muito bacana. Muito bom, Serjão. Agora vamos ver as suas aptidões com os membros inferiores, pernas. Vixe, Maria. Vem. Aí eu tô... Agora ferrou, hein? Aí é que é meu problema. Aí, você senta e coloca o outro. Eita, mas é agora? Posso? Posso? Serjão, agora ferrou. Os meninos hoje fizeram 30 minutos de cardio, já. Já fui imprimindo velocidade. E ainda fizeram um circuito de musculação. Agora, o William, ele sente uma dorzinha nas costas, ele falou que há muito tempo. Muito. Isso aí, ele reclama. Então, o nosso fisioterapeuta, que é fera, cara. É um fenômeno, porque os atletas estão cuidando dele pra tentar descobrir o que é isso, pra tirar essa dor dele. Beleza, hoje. Hoje. Então, os meninos já fizeram parte deles, agora tá na tua mão aí. Tá, tá bom. Tá fácil aí? Tá difícil de entrar. Levanta, põe outra perna também. Pode pôr aqui embaixo? Pode. Deixa eu ver como que eu vou entrar aqui. Ai, peraí agora. Você pode entrar nela. Isso. Coloca os pés aqui. 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 Calcanhar. Debaixo. Ah, sim. Você vai plantar o calcanhar aí. Agora aqui, ó. Tem uma trava. Esse movimento é de abdução. Ou seja, a gente vai abrir, afastar as pernas. Tá bom. Vamos lá. E segura em nada, não? Ó, aqui uma alça. Ah, aqui. Essa alça você projeta o peito pra cima sempre. Uhum. Vai. Afasta. Ó, aí eu tenho um movimento restrito, né? Vai, afasta. Isso. Volta. De novo. Mas chega a encostar lá daí? Lá perto. Quando chegar lá perto, você volta. Chega lá perto. Volta. Isso. Começou. Seis. Sete. Oito. Nove. Olha o peso que ele começou. O peso do Batista. Dois. Do Batista. Não que o Batista não aguenta. Do Batista. Quatro. Cinco. Mais cinco. Vamos? Tentar, né? Um. Consegue. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui começa o tratamento pra não ter mais aquele peso na lombar. Ah. É esse músculo. Preciso trabalhar que é o estabilizador glúteo. Entendi. Então glúteo fraco. Às vezes faz com que você sinta peso excessivo na lombar. Aquele cansaço. O fortalecimento de glúteo é fundamental pra tirar isso. E hoje quando você já passar no físio também. Que hoje você já vai passar. A gente já vai fazer o alinhamento. Coitado. Porque muito provavelmente você tem um desvio de coluna. Tenho. Seríssimo. Exato. Minhas costas doem pra caramba, cara. E aí esse desvio de coluna faz com que você aumente o desgaste de um dos lados por compensação. E pelo fato do meu problema no joelho, eu fico andando meio sem meio torto, né? Exato. E aí o outro vai ficando cada vez mais sobrecarregado. Então a tendência é você machucar o bom. Então a gente precisa intervir o quanto antes pra evitar. Porque agora que a gente vai começar a trabalhar a articulação. Então se a gente trabalhar o desgaste, eu vou piorar ao invés de te ajudar. Beleza. Mais o que? Quinze? Mais quinze. Cinco. Muito bom. Desconeçou. Não é fácil isso, né? É aquele negócio, né, cara? A perna, ela tem que me carregar, né? Ela tem que te carregar. Então. Só tem um pouco mais de força. Tem um pouco mais. Só tem um pouco mais. Isso aí. Natural. Só que aí que tá. O desgaste é muito grande. A força feita do jeito errado, né? Exato. Isso aí. Vamos buscar, Serjão. Vamos buscar. Vamos lá. Mais quinze horas que você quiser. Quinze. Vamos lá. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Engraçado, cara. Que desse lado aqui, ó. Pega pra caramba. Desse aqui já não pega. Não pega. Justamente pela sobrecarga. É, isso mesmo. Então esse lado aqui não tem ativação porque aquele tá sobrecarregado. Ao momento seu quadril tá rodado. Então ele precisa ali fazer um alinhamento é coisa de um milímetro. Mas faz total diferença na hora do funcionamento. Ótimo. E por que que tal? E agora como que faz isso? Só puxa aqui. Puxa a travinha. Tem uma travinha. Você vai puxar lá pra cima. Agora por que que a trava é aqui? É só. Vamos dar uma alça muito pra cima. Só pra você puxar lá no dia que você vira. Ah, é? Só pra você prender e puxa. Não, puxa primeiro e depois abre. Puxa. Aí, depois assim. Ah, tá. Você pode ser pressionado e você não consegue. E por que que o tal do leg press, a galera fala tanto? Tipo leg, leg press não. Leg day. Leg day? Por que que o pessoal todo mundo fala assim, hoje é o terrível leg day. Espero que eu não descubra. Porque indiscutivelmente, indiscutivelmente o treino é mais difícil. Ah, é? Perna? Perna é o maior agrupamento. Perna é o maior agrupamento. Carrega grande parte de fluxo sanguíneo, né? Então você tira sangue da região periférica. Até pros profissionais assim, pra vocês também? É onde mais pega. É? Porque quanto mais treinado, mais intenso tem que ser o treino pra poder fazer efeito. Entendi. Vamos lá sentar ali no próximo? Vamos te ver agora. Agora aqui. Agora esse é o contrário. Entendi. Um pouco. Aqui, desfecha. Foi uma perna aqui. Vai ser mais fácil de entrar. Sentou. Coloca o pé lá igual. Pressiona ele pra baixo. Sempre empurrando. Puxa a alça ali. Essa aqui. Abre o máximo que você puder a perna. Solta. Soltei. Aqui. Isso. Aí, segura aqui. Isso. Fecha. Muito leve. Cara, pior que eu acho que tá meio leve sim. Só que eu tenho medo de falar. Não, eu tenho medo de falar. Vai, tá encostado lá. Fecha. Isso. Seu gente já sabe, toda ação tem uma reação. Claro, lógico. Feito. Projetado. Aqui. Cinco. Seis. Fecha tudo. Tá encostado. Aqui, pega um pouco aqui, ok? Vai. Um pouco o joelho. Vai até onde dá limite. A mãe. A mãe. A mãe do filho do Julhão. Parabéns. Acompanho aí vocês e... Poxa. Legal demais, viu? Muito bom. Obrigada. Que honra, hein? Que honra, hein? Tô aqui motivada também. Todo mundo. Todo mundo. Bora, Sérgio. É o primeiro filho de vocês? Primeiro. É? Ah, que legal. Sempre quiseram? Não, foi nascendo uma vontade nesses últimos tempos. Ah, é? Mas é. Estou aturando com o tempo. É bom demais. Criança é bom demais. É que os amigos que estão juntos, tudo tem filho. É assim, não é tudo assim, né? Um começa a casar e todo mundo sai. Existe uma influência. Tem influência lateralizada aí. Exato. Legal. Vai lá. Vamos gostar muito. O Sérgio deu parabéns para o Júlio que vai ser pai. Fala que acompanha. Fala que vai ser muito feliz. E não vai dormir. Isso aí é óbvio mesmo, Sérgio. É óbvio, Sérgio? Você não vai dormir até você ficar mais velho. O meu tem 24 anos e não me deixa dormir. Até hoje. Então? Até hoje. Daqui duas semanas você vira avô mesmo, né? Daqui uma semana. Uma? Você vai virar avô? Daqui uma semana. Caramba, parabéns então também. De verdade, eu não estou preparado para isso, Sérgio. De verdade, eu não estou preparado para isso. Meu filho mais velho, o William, cara. A palavra avô para ele não cai bem, não cai bem aí. Ele vai me chamar de outro nome. Eu estou pensando que nome ele vai usar. Vovô, já pensou? Não, não. Vovô, vovô. Não, não. Eu vou criar uma forma de eu e ele nos comunicar, mas ele vai me dar um outro nome, né? Eu já estou até vendo o menininho falando assim. Vovô Kayane. Vovô Kayane. Isso é legal. Estou até vendo, cara. E o Júlio quer ter um menino só para namorar com a filha do Renato. Lógico. Ah, é? Pô, entendi. Estou pensando no futuro do menino já. Está certa. Desde antes dele vir. A Bia rachando o bico ali. Ele olha a sério, cara. Ele fica puto. Olha, já fica vermelho aqui assim, fica picanha mal passada aqui assim no pescoço. É brincadeira, cara. É brincadeira. É brincadeira. É vermelho imaginário, velho. Calma. Vai ser muito mal instruído pelo pai. Você conhece a escola, né, cara? Fajão, o Bruno está fazendo um bom estudo, o nosso fisioterapeuta está fazendo um bom estudo no William. Para arrumar aspectos posturais dele. Que é ferrado, cara. É, aspectos posturais, mas ele vai fazer algumas solturas. Ele vai tirar essa dor do William. O William falou para mim que há muito tempo ele sentiu essa dor. Vem. Solta aqui, lembra? Como quer mesmo? Primeiro deixa de jeito que está, né? Isso. Ou não? Não, só não força. Assim? Aí, puxa. Aí, garoto. Garotinho. Garotinho, garotinho. Vem. Cansado, Serjão? Pô, cansado pra caramba. Pouco não, é muito. Por aqui. Isso, isso. Vamos agora? Sim. Que o Serjão, ele está realizando um treino de adaptação. Mas, que as máquinas ajudam muito. Só que, no caso do Sérgio, se você tiver uma condição de obesidade mórbida, você tem que prestar atenção na academia que você vai treinar, pra ver se a academia tem infraestrutura pra poder receber você. Porque existem algumas máquinas que são mal projetadas. Quando eu falo mal projetadas, ela é projetada pra um público específico de pessoas. E isso tá errado. As máquinas precisam ser projetadas pra todos os tipos de pessoas. Baixas e altas, magras e obesas. Graças a Deus, aqui no seu treinamento, nós temos as melhores máquinas. Então, o Serjão, ele tem até uma certa dificuldade pra se acomodar nas máquinas, porque é uma questão mais de mobilidade. Mas, a máquina cabe. Ele cabe na máquina. Então, preste atenção. E, por favor, você, não ache que a academia é um ambiente que você não faz parte dela. Porque isso não é verdade. A academia hoje, hoje, nos tempos de hoje, é um ambiente pra todas as pessoas. E todos são bem-vindos. Os atletas, as pessoas avançadas, recebem você muito bem. E, se por acaso não receberem, o problema está naquela academia. Não na academia, em geral. Entendeu? Existem bons profissionais, maus profissionais. Existem boas pessoas, má pessoas. É uma questão de você encontrar. Mas, olha, fica tranquilo. Porque aqui é o ambiente que você tem que estar. É aqui o ambiente que vai mudar a tua vida. Que vai transformar você. Que vai tirar você da condição que você está. E eu espero, de verdade, que o projeto do Serjão seja uma motivação fortíssima pra você tomar uma atitude. É de atitude que nós vivemos. Não é de sonhos, nem de vontades. Muito menos de inspirações. Nós vivemos de atitude. Fomos fazer a cadeira extensora, onde o Serjão tem a condromalacia, nível 4. E aí, a gente percebe que o desvio de coluna é muito severo. Então, o que a gente tem que fazer, Renato? Ele não tem condição de fazer, até porque com um tijolo, ele sobe e já reclama de dor. Sente dor no joelho de dor? Sente. Sente. Sente? Esse furtão. Então, tem a impressão que dá certinho, cara. Quando sobe assim, aqui o joelho está todo torto. Lateralizado. Parece que ele vai... Dá medo de você subir e ele sair. O que eu vou pedir para ele, agora, fazer uma sessão de fisioterapia, para poder fazer o alinhamento e amanhã a gente começar com esse exercício. Você vai descobrir, Serjão, que a tua condromalacia, ela realmente é muito severa. Mas o seu maior problema está na questão de, ó... Exato. Vago ou valgo? Varo. Varo ou valgo? Ah, tá. Você fala do que? Do joelho estar para fora? Exato. O meu está para fora. Para fora ou para dentro? Então, o que acontece, né? Justamente pelo peso em exceção. Para estabilizar. Porque eu começo a andar, ó... Para poder andar, eu começo a andar assim, ó... É. Entendeu? E aí, cara, às vezes quando eu tenho que parar, eu percebo... Eu vou pôr o pé aqui, ó... Aí, ó... Já dói. Já dói. Já dói. Entendeu? Aí eu volto. E aí você continua andando assim... Acabou, né, cara? Eu fico... Eu sou... Eu fico torto, ó... Tá vendo? Eu fico torto. O Julião consegue ficar reto. O Renato também não fica totalmente reto. É o meu, ó... Eu também não. Esse é o meu normal. Levemente torto. Ó, meu. Então, eu sou o colapso aliado. Aqui tá doendo pra caramba. Sim. Aí eu tenho que abrir aqui, ó... Aí fica confortável. Tudo isso nós vamos mudar. Entendeu? A gente vai mudar essa linha que você tem agora como trilho pra poder trabalhar corretamente. Então, agora a gente vai pro alinhamento. Certo? Beleza. Por hoje tá bom, né, Julião? Tá ótimo. Vamos pensar na parte de fisioterapia. Opa, prazer. Prazer também. Vamos pensar na parte da fisioterapia. Prazer, Maurício. Como é que foi o seu primeiro dia de treino? Depois de quantos anos? Caraca, assim... Academia mesmo. Academia. Academia tem muitos, cara. Eu fiz academia quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu jogava basquete e aí tinha o treino de academia. Você tem trinta e quanto, Sérgio? Eu tenho quarenta e sete. Quarenta e sete? Sete e setenta e seis igual eu? Eu sou de sete e cinco. Sete e cinco? Sete e cinco. Vai fazer quarenta e oito agora? Vou fazer quarenta e oito agora. Um ano a menos do que eu. Um ano a mais do que eu. Quem nasce em setembro é gente boa demais, Sérgio. É bom demais. Eu não consigo nem levantar a mão. Só não é melhor. High five. High five. Não high five. Só não é melhor do que quem nasce em julho. Tem dia. Agosto, Renato. Você nasce em agosto? Agosto, caralho. Tá perto então. Você sente boa também. A Tati nasce em agosto. A Tati de que dia? A Tati é dia vinte e sete. Acho que ela já é leão. Não, a Tati é libriana. É virgiriana. Não, virgiriana. Virgiriana igual eu. Igual você. Sangue bom demais. Oh, nós, Sérgio. Igual nós aí. Você já acredita porra nenhuma nessas coisas? Não, acredito não. Tem nada a ver. Isso aí é verdade. Tem nada a ver. Sérgio é um astrônomo do jeito que é pra acreditar nisso. Como? É astrologia, né? Astrologia. Tanto que falo que quem é virgiriano é chato pra caramba. Eu sou chato? Não sou, né? De forma alguma. Sérgio, hoje foi o primeiro treino. Acho que o Júlio, a primeira coisa que ele pensou, acima de tudo, era mostrar pra você como é que você se encaixa nos equipamentos, como é que você se encontra. Acima de tudo, você é um exímio conhecedor da física. Então, foi muito interessante olhar pra um outro ângulo, né, Júlio? Como é que é? Não, muito diferente. Porque eu vou falando, ó, você tem que alinhar isso com isso. Ah, não, então agora eu entendi. Porque ele começou fazendo de forma errada. Aí, na hora que eu falei dos exercícios, não, então agora eu entendi. Ele foi feito de forma perfeita. Muito legal. Muito legal. E, ó, hoje é terça. Nos vemos quinto. Beleza. Fechadíssimo. Você e as crianças. Já não tô aguentando conseguir levantar a mão aqui pra beber, viu? Mas tá bom, cara. É assim mesmo. Lembra do Igor? Foi a mesma forma. Hoje saiu um vídeo do Igor fazendo leg press com 200 quilos. 12 movimentos. Ah, eu vi. Com ele levantando os meninos também, né? Inclusive. Então, mas no primeiro dia, ele não conseguia levantar a garrafa de água depois do exercício. É um processo. É uma adaptação. Mas cada dia você estará melhor. Tamo junto. Vamos lá. É isso aí. Obrigado, senhor. Junto com todo mundo aí nessa luta aí, galera. Vamos lá. O legal de tudo isso, cara, é que muita gente me parou. Eu tava na Camps Party, né? Então, milhares de pessoas lá. Todo mundo parou. Cara, eu vou acompanhar lá. Vou fazer e tal. Isso aí que é legal. Você vai mudar a vida de pessoas, Sérgio. Bora. Todo mundo aí acompanhando. Valeu. Valeu. O próprio projeto do Flow, dos meninos do Flow, tá mostrando isso. Eles não botavam fé o quanto que eles conseguiriam motivar as pessoas. Motiva mesmo, né, cara? Tudo na vida a gente precisa de motivação, né? Tem jeito. É isso aí. Uma noção empurrando vocês agora. Durante um exercício ou outro, a gente vai arrancando um pouco da mente desse gênio, das coisas, da astronomia. Enquanto isso, a gente vai estudando ali, cara. Dos foguetes. A gente vai fazer as nossas perguntas, porque é muita curiosidade pra nós. Quando o foguete sobe, na hora que ele rompe as camadas da atmosfera, fica um buraco lá mesmo. Fica um buraquinho. Isso aí. É, porque ele tá passando. Ah, cara, o buraco, ele logo se fecha, né? O pessoal tá implicando com a Elon Musk, porque ele tá lançando muito foguete. Então, e como a tendência dele... Então, ele tá arrombando a estrada. Mais ou menos, mais ou menos. E a tendência é lançar cada vez mais, então o pessoal começa a ficar preocupado. Mas nunca teve esse problema e não vai ter também, não. O foguetes tem 3 metrinhos só de diâmetro. Atmosfera é gigantesca. Bugou? Então é isso aí. Curte, compartilhe e se inscreva. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto